É uma reportagem, na verdade, do Chico Alves, falando sobre um fenômeno que está acontecendo no Nordeste brasileiro. Achei interessante para a gente trazer aqui também essa informação. Vamos abrir aqui. Ele falando aqui justamente sobre essa reta final das eleições, da campanha eleitoral, e aí fala que Lula vai direcionar, inclusive, os seus últimos dias da eleição para fazer comícios e atos nos estados do Sudeste, onde ele tenta atrair os eleitores, que votaram em Bolsonaro em 2018. Mas aí ele fala sobre o que está acontecendo no Nordeste brasileiro. E aí ele diz que existe um movimento, apesar de Lula não estar indo lá, existe um movimento acontecendo lá, que é chamado de Piseiro 13 ou Arrastões. A gente está vendo aí as imagens. O que são isso? São as pessoas, diz ele aqui, que são multidões de pessoas vestidas de vermelho, cantando e dançando, atrás dos carros de som, que tocam músicas em homenagem à Lula, nesse ritmo popular do Piseiro, e vão arrastando multidões. Diz que está sendo uma febre nessa eleição. E aqui ele traz o relato do que está acontecendo, um carnaval fora de época, um carnaval de eleição, e que às vezes a campanha do próprio PT acaba não aproveitando isso, para rebater o que Bolsonaro faz também. A gente está vendo algumas das imagens aí, Josias.